De volta com o Garajão Bratv. Ó, tem um cara que eu não sei se eu vou dar uma pizza pra ele, viu? O cara é surfista, sei lá qual é a dele. Faz uma pizza de granola, viu, Luciano Tico? A sua equipe aí no pizzafesta.com.br. Vem aí, Marcel De Rose, ao vivo, direto de Torres. Como é que tá a praia, hein? Como é que será? E aí, De Rose, como é que tá essa praia? Tô rica! Grande Pires, beleza, moçada do Garajão. Pô, tá alucinante aí. Primeiro, parabéns aí à galera do Garajão. Dois anos na estrada, levando aí a cultura e a história do nosso estado. Também tudo que rola aí no Brasil e em todo mundo. É uma satisfação muito grande fazer parte. Eu acho que eu sou o caçula da família, pelo menos passando fome. Eu tô, né? Tô aqui na beira da praia, na friaca, sem comer nada. E vocês aí no bem bom, no quentinho, só na pizza. Se quer me dar pizza de granola, isso daí é sacanagem, tá de brincadeira. Vai lá, meu irmão. Manda ver que tu tá na praia, não reclama. Não, não. Tá tudo beleza. O dia foi de primavera, primaveria. E o temperaturo, nesse momento, faz 23 para 22 graus. A temperatura tá caindo, mas o sábado ainda é garantia de tempo firme e seco aqui no litoral. E as temperaturas vão estar bacanas pra quem quer curtir a praia. Já o domingo, o tempo vai começar a ficar instável. A temperatura vai cair, a frente fria se aproxima. Quando temos que ter aí alguma queda nas temperaturas, principalmente no... Amanhã vamos ter ônibus aí na casa de meio metro, com séries maiores. Na casa de meio metro, junto às plataformas de Tramandaí e Atlântida. Aqui em Tôs, também, o meio dos modos e o campo vão ser as melhores opções. Em Santa Catarina, os destaques vão ser os piques, que tem a proteção do vento nordeste. A tendência também é que a galera que vai se empoletrar vai pegar umas ondinhas bacanas. Para fechar de informação, duas notícias importantes. O gaúcho Rodrigo Pela Dornelis, maior nome do sul do estado, acabou de fechar um contrato com a Ubra Torre e também com a Ubra Canoas. Então, o Rodrigo Pela Dornelis agora é da Ubra. E segue rolando aí o US Open lá nos Estados Unidos. É um evento importantíssimo de nível seis estrelas. E os brasileiros Gabriel Medina, Felipe Toledo, Miguel Cupo e Jessé Mendes estão vivos na competição. Então, você acompanha as emoções desse evento no www.aspoouttour.com, ao vivo, com imagens direto da Praia dos Moles, desse aniversário do Garajão. Que presente, morrendo de fome. Um abraço, bom final de semana, galera. Vem pra praia! O presente é o The Rose, que nos deu com esse cartão postal aí, direto de Torres, cara. Pra praia, ao vivo! Vamos olhar na praia, estuda lá na Ubra, em Torres, cara. Que beleza! Obrigado, irmão The Rose. Mais uma novidade aqui, nesse último ano, né? Nesses últimos meses, o Boletim do Surf no Garajão, Ubra TV. Sobe o som! Olha só! Mais convidados, né? Chegando, por exemplo, o pastor Lucas, lá da Pastoral da Ubra. Beleza, pastor? Tamo junto sempre. O pastor veio dar uma benção aqui, abençoar esse programa. Por favor, né, pastor? Uma energia positiva aqui, vocês? Não tem solução, hein? Adianta abençoar? Será que tem solução essa galera? Não sei, cara. Não sei. Pode abençoar, então, por exemplo, mandar uma energia positiva pros nossos telespectadores. Tem um kit pra dar, gente? Pode mandar com energia positiva, né, Bettina? Exatamente. Um kit só não, né? São três kits pra comemorar o Garajão em dois anos. A gente juntou várias pessoas que já passaram pelo Garajão, um kit Memórias Garajão. Então, vários trabalhos que as pessoas já passaram aqui, EP, CDs, estão tudo reunidos nesse kit, que tá muito bacana. Eu só vou botar agora no Facebook, então, já entra no teu Facebook lá, acessa o facebook.com.br Garajão pra TV. E os três primeiros que comentarem no post já estão levando o kit. Então, fica ligado e leva o kit. Essa é a nossa moral, né, cara? Essa é a grande ideia do Garajão. Olha quantas pessoas já passaram. Fecha lá, Pederneira. Várias bandas, assim, de todos os estilos. Garajão é pra todo mundo. Você vai levar essa penca de presentaços aqui do Garajão pra TV. É também um resgate da nossa história. Todas as bandas que já passaram e muitas outras virão. Aliás, quem já passou aqui também foi o Pastor Lucas. A gente abriu uma discussão interessante. Porque fica aquele, meio que aquele preconceito, assim, de tipo, pá, vamos falar de, sei lá, não é bem falar de religião, de fé, mas abriu uma discussão filosófica ou teológica dentro de um programa pra jovem. Por falar nisso, tu sabe de onde é a pizza? Não, não sabia. Não é do Luciano Tink? Não, alguém sabe de que país é a pizza, não? Não, não faço a menor ideia. Não é da Itália. A primeira resposta é sempre Itália, né? Sim. Mas a resposta que o professor aqui, o mestre, falou que é China, não vou discordar dele. Mas eu ouvi dizer que é do Egito. Ainda do Egito. Alguém confirma essa informação aí? Pois é. Normalmente a gente associa tudo com a Itália, né? E a pizza é do Egito. Elas que ganharam fama. E eu passo esse link pra fazer o link com o que tu falaste. Às vezes a gente ouve falar de, sei lá, de fé, de Jesus Cristo. A gente já faz uma ideia. Ah, já tá certo que é isso. E quem sabe a gente pode ser surpreendido por uma informação diferente, por algo novo, por uma ideia que eu ainda não tinha pensado. Então, por isso que eu acho que esse tipo de assunto fecha no garajão, fecha no Toque de Vida, fecha em qualquer lugar. Aliás, tu não chegou a pensar nessa comemoração de dois anos de nós trocarmos ou apresentar o Toque de Vida? O que que tu acha, hein? É que o Toque de Vida vai mais tarde, pastor. Eu vou ter que vir mais tarde aqui. Mas tudo bem, eu venho. A missão é boa. A gente chama daí de Troque de Vida. É, troca. Ai, pastor. O senhor veio hoje inspirado, né? Então, vai conversar mais com a gente. Vamos aplaudir, gente. O Toque de Vida vai ser bem mais descontraído, música, também informação. É, Deus não fala uma língua só, né? Ele não fala só a língua de uma idade ou de uma nação, né? Ele fala todas as línguas. Pois é. Ele pode ser falado em qualquer língua. Falando em língua, aqui dentro da Obra TV, a Torre de Babel, são muitos alunos, a grande parte, alunos do professor Davidson, que na sequência vai falar. Professor, olha o que que os caras estão fazendo aqui na Obra TV. Olha os teus pupilos aí, ó. Manda ver. E aí, galera? Esse aqui, acho que a única galera que assiste o programa sempre. Mas, por obrigação, dá uma geral aqui, ó. Esse aqui é o trabalho deles. O que é que vocês fazem aí, queridos? Esse aqui é o nosso querido Bafinho de Valão. Cara do tempo, né? Cara do tempo. Júlia. Será que? O paciente tem que fazer a consulta, passar pelo médico. O médico tem que avaliar o paciente, ver se os sintomas são realmente da gripe do H1N1 pra vir buscar o medicamento. Mascarada aqui, ó. Galera, ó. A Bela já segurou o microfone na mão, né, meu? Já segurou coisas bem piores. Esse aqui, ó, vamos sacar uma função aqui. Qual é o teu nome, amigo? Ninguém quer falar, meu pessoal, mascarado aqui, hein? Qual é o teu nome, amigo? Fernando. Qual é a tua função aqui? GC. Dá uma geral aqui, ó. Ele coloca os nomes... Fala o cabelo aí. Não, eu tô falando com ele aqui primeiro. Ele coloca os nomes, faz toda a função no garajão, os dados na tela lá. Tudo culpa desse rapaz aqui, ó. Nosso querido cabelo aqui, ó. Esse cabeludo. Oi. Qual é o teu nome, amigo? Marcelo. Qual é a tua função aqui? Apertar botão. Ah, a função de apertar botão. Dá uma geral aqui, ó. Também cuida das bandas, né? Também, também. Faz aquela função de arrumar as bandas lá no estúdio, passar o som, pra ficar aquele som maravilhoso que tu vê em casa, né? Maravilhoso. Pô, tô baixando teu saco, tu não vai falar nada. Teu cabelo tá bonito. Valeu. Olha quem tá aqui, o nosso diretor, Douglas Ford. Douglas, já há dois anos do garajão. O que que é? Muita dor de cabeça pra ti? Muita incomodação? Olha, bom, primeiro, parabéns pelos dois anos. A Bives, a Betina, toda a turma que tá participando no garajão, os nossos estagiários que estão lá. Olha, é difícil segurar a turma, né, Betina? Difícil. De vez em quando tem que chamar, tem que conversar, tem que pedir pra dar uma acalmada. Mas, parabéns pelo trabalho. Eu acho que o garajão tá atingindo seus objetivos, tem um público já cativo. E eu desejo aí que vocês tenham mais uns dois, três, quatro, cinco anos com a gente. Fala com a Chacon, nossa querida diretora do programa. Chacon, dois anos de garajão, o que você tem a dizer pra nós, nossos seus pupilos? Que vocês são os queridos, porque tá todo mundo aqui em volta. Então, eu tenho que falar isso. Não pode mentir, Chacon, que tem que dizer a verdade que tu sente sobre nós. Eu gosto muito de você. Na verdade, eu tenho vergonha de falar, tá? Mas eles estão me obrigando a falar. Ah, mas por dar xingando os estagiários, por dar xingando a galera, não tem vergonha, né? Lucas, não grava isso, ó. Ah, agora que eu tô gravando, eu não quero falar nada aí. Dois anos de garajão, o que tu acha da gente? Muito legais, não? Vem um pouco. Não, legal, legal. Parabéns pro garajão. Uma equipe muito qualificada, com exceção do apresentador ali, o Bives. Mas o pessoal manda muito bem, legal mesmo. Tá sendo verdadeiro ou tá querendo fazer uma média? Ah, meio a meio, né? O garajão mantém um selo de qualidade que, assim, ó, tosquice e nível quase abaixo de zero, né? Mas aqui no Obra TV, a gente tem gente que trabalha sério, né? Como o pessoal do Tele, e uma gente vai falar com um camarada aqui, o Matheus, que é o editor do Tele. Quando as correrias chegam às seis horas, você tá aquela loucura. É verdade. Cara, fala aí o que tu acha da galera do garajão, pode xingar, não tem ninguém aqui, só tá eu. Senão, não xinga, né? Não, não, não. O pessoal é gente boa, o pessoal é gente boa. A gente nem sempre pode acompanhar o trabalho, porque, na verdade, cinco horas da tarde, a hora do garajão é a hora que a gente tá no pau aqui na edição, né? Todo mundo correndo, todo mundo enlouquecido, então nem sempre dá pra acompanhar o trabalho do pessoal do garajão. Mas eu acho um trabalho sério, trabalho correto e o mais importante, né? Sem falar mais. É, não, não, é importante isso, porque falar pros jovens hoje em dia é muito difícil, né? Hoje em dia a linguagem do jovem, ela é muito complicada, e eu acho que quem tem que falar pros jovens é o jovem, e eu acho que o pessoal do garajão faz muito bem isso, porque é difícil o aluno ter oportunidade, né? E a gente vê o Ender aqui, a gente vê a Bettina, o Vurdel também, todo mundo fazendo esse trabalho, então eu acho que é legal, o trabalho do jovem feito pelo jovem. Porra! Eu tô aqui com o mestre Mauro Borba, da Rádio Pop Rock. Mauro, tu tá sabendo que o garajão da TV tá fazendo aniversário de dois anos hoje, exatamente hoje, né? Eu não sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, né, cara? Dependendo de pra quem ver, pode ser que não. O Bives trabalha tanto no programa da rádio quanto na TV, eu trabalho com ele. Eu queria saber o que tu acha de tudo isso, dessa integração da TV com a rádio. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo mestre, né, cara? Não sei se... Eu aprendi com o Bives, chegar puxando o saco pra entrevista dar certo, já. Mas, de qualquer forma, eu acho extremamente positivo, né? Dois anos o programa no ar e agora já com uma ramificação na rádio, né? A gente tá fazendo o garajão também na Pop Rock, né? E também com o Bives, o que prova que nós somos parceiros nessa loucura, né? Então, estamos juntos aí com a Ubra TV e parabéns a toda a equipe aí do garajão, a todos vocês que fazem a Ubra TV nessa data querida. Parabéns pro pessoal garajão, sou fã de todos vocês, menos do Panceira, que é um mala. Em tempos de Facebook, ó, curti e compartilhei essa energia de vocês. Parabéns, sucesso e muitos anos pela frente. Eu odeio o Bives, eu odeio, eu odeio o Montapilho, eu odeio o garajão, eu odeio todo mundo. Oh, my lord, my darling, I've hunger for your touch Oh, my lord, lonely time